Prepare-se para mergulhar em uma incrível jornada pela história da Renault, uma montadora que enfrentou desafios, superou adversidades e revolucionou a indústria automobilística. Desde os primeiros passos ousados de Louis Renault nas ruas íngremes de Paris, até as alianças globais que moldaram o futuro, você vai testemunhar momentos de inovação e determinação que fizeram da Renault uma força poderosa no mundo dos carros. No dia 24 de dezembro de 1898, nasceu a Renault. Naquela véspera de Natal, um jovem de 21 anos, recém saído do exército chamado Louis Renault, surpreendeu a todos ao lançar sua própria criação automobilística, a voiturete A. Esse carro foi construído artesanalmente na garagem da casa de seus pais, com base em um triciclo de Dionboutin. Amigos descrentes fizeram uma aposta com Louis, duvidando que seu carro conseguisse subir a íngreme rua Lepique em Montmartre, com uma inclinação de 13%. No entanto, eles não sabiam que o jovem era um prodígio em mecânica. Com a voiturete A, ele também inventou a transmissão direta, o que marcou a primeira caixa de câmbio da história automotiva. E para surpresa de todos, o carrinho subiu a ladeira com sucesso, fazendo com que Louis Renault vencesse a aposta e logo recebesse uma encomenda para produzir mais 12 unidades do veículo. Esse evento foi um marco inicial para a história da Renault, demonstrando a engenhosidade e o talento inovador de seu fundador. E com uma dose de criatividade e o apoio financeiro dos irmãos Marcel e Fernand, Louis Renault deu início à produção de seus próprios carros. Apenas dois anos após a aposta da rua Lepique, a fábrica já contava com uma equipe de 110 funcionários, enquanto registrava patentes notáveis, como a do turbo compressor e a do câmbio com tomada direta. Os três irmãos Renault reconheceram que uma estratégia eficaz para ampliar o reconhecimento da marca seria se envolver em competições automobilísticas. E assim fizeram, em 1901, e seus carros arrasaram, conquistando as quatro primeiras posições no Rally Paris-Bordeaux, além dos dois primeiros lugares no Paris-Berlin. A progressão continuou, e em 1902, a Renault apresentou seu primeiro motor de dois cilindros, servindo como base para o motor de quatro cilindros que posteriormente alimentou o carro que levou à vitória na corrida Paris-Viena, conduzido por Marcel Renault. No ano de 1903, uma tragédia abalou tanto a fábrica quanto a família Renault. Marcel, um dos irmãos, faleceu em um grave acidente durante o Rally Paris-Madrid. Diante dessa perda, Luiz e Fernand optaram por seguir nas competições, mas dessa vez contrataram pilotos profissionais para conduzir seus carros em provas por toda a Europa, incluindo algumas corridas nas Américas. Para otimizar suas funções, os irmãos tomaram decisões estratégicas. Luiz ficaria responsável pela criação, engenharia e produção, enquanto Fernand assumiria a tarefa de expandir a rede de vendas da Renault, não apenas na Europa, mas também nos Estados Unidos. A estratégia deu frutos, e em 1905, a Renault recebeu encomendas para fabricar 250 táxis destinados a Paris e Londres. Na fábrica de Louis Renault, local marcante e controverso onde antes funcionava a garagem dos pais de Louis, agora uma linha de produção trabalhava a todo vapor para atender a essa demanda. A empresa solidificou-se como a maior montadora da França, e nos anos seguintes era possível encontrar táxis da Renault circulando em cidades como Nova York e Buenos Aires. No ano de 1906, o grande prêmio aconteceu ao longo de dois dias, cobrindo uma distância total de 1.238,16 km. O vencedor dessa corrida foi Ferenc Cis, um húngaro que dirigia um Renault AK. Ressaltando que Ferenc era engenheiro e piloto de testes para Louis Renault, adicionando um toque de habilidade técnica ao triunfo. A fábrica continuava a prosperar, e em 1907, decidiu se aventurar em um novo território, a produção de motores para aeronaves. Essa incursão foi bem sucedida, resultando em recordes de velocidade impressionantes nos céus. Contudo, em 1909, um novo golpe afetou a família. Fernande, o irmão mais velho, faleceu após uma doença, deixando Louis sozinho no comando da empresa. Apesar desse desafio, Louis conseguiu manter os negócios em ascensão, mantendo 5 mil funcionários e uma produção anual estável de 4.200 unidades. Em 1914, quando a guerra estourou, o Ministério da Guerra convocou a Renault para uma ação decisiva e atribuiu à empresa 31 contratos para a produção de diversos itens, incluindo ambulâncias, motores de aeronaves, granadas, entre outros. Os táxis da Renault foram mobilizados para transportar 4 mil homens até o fronte de batalha, tornando-se parte da história e ficando conhecidos como os táxis de la Marne. A montadora rapidamente adaptou sua linha de produção para atender às necessidades da guerra, fabricando caminhões, ambulâncias, motores de aviões, bombas e, especialmente o FT-17, um tanque leve que desempenhou um papel crucial ao permitir que os aliados rompessem a resistência alemã. Com o fim da guerra, Louis Renault saiu vitorioso, coberto de glórias e sua fábrica já era a maior de toda a França, refletindo a incrível contribuição da empresa para o esforço de guerra. Porém, quando Louis Renault acreditava em um novo salto para expandir sua empresa, o oposto ocorreu. Com o término do conflito, surgiu a recessão global e a Renault logo enfrentou a concorrência crescente dos fabricantes americanos. Os impostos sobre a produção, impostos pelo governo francês, eram tão altos que tornava mais acessível para os consumidores importar um Ford dos Estados Unidos do que adquirir um Renault em sua própria cidade. A solução de Louis Renault foi ceder parte da companhia para bancos e empreender uma reorganização fundamental da montadora, que em 1921 passou a ser conhecida como Société Anonime des Usines Renault. Nesse processo de reestruturação, o fundador visualizou uma empresa versátil, capaz de abranger todos os setores de transporte, expandindo em várias direções para recuperar o crescimento. Além da fabricação de carros, ele diversificou para tratores, vans, ônibus, caminhões e motores para embarcações. Louis tinha o objetivo de minimizar ao máximo os custos de produção, então decidiu produzir também as matérias-primas necessárias e rapidamente a Renault estabeleceu uma siderurgia e até fábricas para pneus, óleo e papelão. Foi precisamente nesse período que Louis começou a enfrentar outra preocupação, o crescimento da Citroën, que havia lançado seu primeiro modelo em 1919, especializando-se em uma linha de veículos mais acessíveis. A década de 1920 marcou o início de uma acirrada rivalidade entre essas duas montadoras francesas. Se uma delas começasse a fabricar ônibus, a outra rapidamente acompanhava a tendência, e quando uma empresa decidia explorar um novo mercado, era seguida de perto pela sua rival. No entanto, essa intensa competição beneficiou ambas as empresas, pois em 1930, a Renault já havia estabelecido fábricas na Inglaterra e na Bélgica, além de manter representações em nada menos que 49 países. Mais um período de recessão global começou, dessa vez impulsionado pelo colapso da Bolsa de Valores de Nova York, Louis acreditava que já tinha a receita para superar esse desafio, então continuou diversificando seus negócios, adquiriu uma participação na Air France e desempenhou um papel fundamental no estabelecimento da Air Blue, a companhia de correio aéreo francês. No entanto, também tomou medidas difíceis em suas fábricas, reduzindo salários e aumentando a jornada de trabalho, o que desencadeou várias ondas de protestos e greves. Confrontos nos portões das fábricas se tornaram rotineiros e, em 1935, trágicos combates entre trabalhadores e a polícia resultaram na morte de dois funcionários em Bilancourt. Nesse mesmo ano, Louis enfrentou a perda de seu grande concorrente. Apesar do sucesso de seus carros, André Citroën estava endividado junto aos bancos e faleceu, deixando as estruturas de suas empresas em situação delicada. O governo francês tentou forçar a Renault a absorver a Citroën, mas essa ideia foi demais para o temperamento orgulhoso de seu fundador. Louis não aceitou a proposta e a Michelin acabou assumindo o controle da Citroën. Dois anos depois, no entanto, ele cedeu às demandas do mercado indo contra uma de suas convicções. A Renault seguiu o exemplo de montadoras como a Fiat, com o 500, e a Volkswagen, com o Fusca, e lançou em 1937 o seu primeiro modelo de carro compacto, o Juva 4. O Juva 4 era um carro de duas portas, equipado com freios hidráulicos, motor de 1.003 cc e uma potência de 24 HP. Infelizmente, ele não conseguiu melhorar as condições da companhia. As vendas nunca decolaram e a Renault passou os anos seguintes tentando sair dessa situação difícil, contando principalmente com a produção de caminhões como suporte para suas operações. As crises econômicas e sociais na França tornavam a tarefa ainda mais desafiadora. Em todo o país, fábricas e trabalhadores continuavam em conflito. A moeda francesa estava se desvalorizando a cada dia e foram registrados vários saques em cidades por todo o país. A estratégia de diversificação da produção, que anteriormente havia ajudado Louis a superar a primeira recessão, agora não estava funcionando. A crise era muito mais severa e seu estilo autoritário ao lidar com os grevistas não contribuía para uma solução. Contra a vontade do fundador, o conselho administrativo da empresa decidiu por uma nova mudança radical, abandonar todas as outras áreas de atuação e concentrar-se exclusivamente na produção de carros, já que a Renault estava perdendo espaço a cada ano para a Citroën e a Peugeot. Essa foi uma decisão difícil, mas era necessária para enfrentar os desafios da época. A decadência definitiva de Louis e Renault teve início em 1939, coincidindo com o início da Segunda Guerra Mundial. Demonstrando simpatia por Adolf Hitler, ele acreditava que o ditador poderia unificar a Europa e desafiar os Estados Unidos, especialmente em termos comerciais. Assim, quando o conflito se desencadeou, sua cooperação foi mínima. Ele demorou a disponibilizar sua fábrica para os aliados e devido a essa resistência inesperada, no início de 1940, o governo francês decidiu enviá-lo para uma viagem diplomática de negócios aos Estados Unidos. Na realidade, esse plano era um pretexto para afastar Louis e utilizar suas fábricas em benefício dos aliados. No entanto, o tempo era escasso e em abril daquele ano, os alemães invadiram a França e tomaram o complexo de Billancourt, utilizando-o para reparar tanques. Isso ajuda a explicar por que, a partir de 1942, as fábricas de Billancourt se tornaram um dos principais alvos dos bombardeios da Royal Air Force, a eficiente força aérea britânica. A guerra finalmente chegou ao fim, em 1944, com a vitória dos aliados. Louis Renault, esperançoso, imaginou que poderia reconstruir o seu sonho, porém isso, infelizmente, não aconteceu. Ele foi preso em setembro daquele ano, acusado de colaborar com o inimigo, e faleceu em outubro em uma clínica em Paris, sem ter tido a oportunidade de preparar a sua defesa ou ser julgado. Não houve autópsia e a causa oficial de sua morte foi declarada como uremia. Sua viúva, que não herdou nada do império, acusou o governo de maus tratos e assassinato. Meses após esses acontecimentos, o governo francês, liderado pelo general de Gaulle, anunciou a justificação da prisão de Renault, destacando o fato de que sua fábrica havia sido usada como um instrumento do inimigo. Então, o engenheiro Pierre Lefourche foi nomeado presidente da montadora, marcando o início de uma nova era e durante dois anos, Lefourche concentrou-se na reconstrução da Renault. Em 1946, finalmente a fábrica lançou um novo carro. A aposta da nova administração foi o 4CV, que obteve um sucesso estrondoso e se tornou o precursor do Gordini. Assim, a Renault foi salva e iniciou um novo capítulo em sua história. Alguns marcos importantes na história da Renault. Durante o período de 1979 a 1987, a Renault adquiriu a maioria das ações da American Motors Corporation. Mas essa empresa foi vendida para a Chrysler em março de 1987. Em abril de 1986, o governo francês se opôs à privatização da Renault. No entanto, dez anos depois, em 1996, a empresa passou por uma parcial privatização. Em 1999, a Renault teve vários marcos importantes como Aliança Renault-Nissan. Nesse ano, Renault e Nissan assinaram um acordo fundamental que criou a Aliança Renault-Nissan. Isso envolveu uma troca de participações, com a Renault adquirindo 36,8% do capital da Nissan, estabelecendo uma colaboração industrial duradoura. Aquisição da Dacia A Renault tornou-se acionista majoritária, com 51% das ações da Dacia, uma marca romena. Naquela época, o icônico modelo da Dacia era o Dacia 1310. Renault na Romênia A fábrica da Dacia em Piteste, adquirida pelo grupo Renault, se tornou um pilar importante. Essa fábrica produz os modelos Logan e Sandeiro. Além disso, em 2005, um centro logístico e uma planta mecânica foram criadas no local. E em 2007, o Renault Technology Romani, um centro regional de engenharia, foi inaugurado em Bucarest. Nos anos 2000, a Renault continuou a expandir sua presença global com a criação da Renault Samsung Motors. Além da Dacia, a Renault adquiriu uma participação de 70,1% na Samsung Motors. Em 2022, o grupo francês anunciou a mudança do nome de sua divisão coreana de Renault Samsung Motors para a Renault Corea Motors. Em 2 de janeiro de 2001, a Renault vendeu sua subdivisão de veículos industriais para a Volvo, que a renomeou como Renault Caminhões, em 1902. Em 2008, a Renault adquiriu uma participação de 25% na Avitovaz, a principal marca russa, conhecida pela marca Lada. Nos anos seguintes, a Renault continuou a consolidar sua presença global. Em 2013, a Renault deu um passo importante na China, formando uma união com a fabricante chinesa Dongfeng, chamada de Drak. Isso abriu caminho para a construção de uma fábrica em Wuhan. Em 2016, a montadora japonesa Mitsubishi se uniu à aliança formada pela Renault e Nissan. Essa colaboração foi marcada pela Allianz 2022, um plano estratégico para fortalecer a cooperação entre as três marcas e expandir a gama de veículos elétricos. Em 2022, a Renault lançou o novo Megane E-Tech Electric, um marco na Nouvelle Vague da Renault, representando o compromisso da empresa com a inovação e a eletrificação dos veículos. Velocidade e tecnologia na pista Por mais de quatro décadas, a Renault tem sido sinônimo de tecnologia de ponta nas pistas de Fórmula 1. Em um marco histórico em 1977, a marca lançou o primeiro motor turbo na história da categoria, uma inovação que revolucionou o esporte e estabeleceu um padrão adotado por todas as equipes desde então. A busca incessante pela velocidade e a busca por superar limites tecnológicos fazem da Renault uma referência indiscutível no cenário da Fórmula 1. O que significa o logotipo da Renault? A história do logotipo da Renault é uma evolução fascinante, começando com um design em forma de losango que simboliza um diamante e a marca passou por diversas transformações ao longo dos anos. De 1899 a 1906, a identidade visual começou com um medalhão oval que tinha as iniciais dos irmãos Renault, Louis, Marcel e Fernand, entrelaçadas e decorada com uma fita. De 1906 a 1919, o segundo logotipo adotou um estilo masculino, mostrando um carro da época dentro de uma moldura circular em forma de engrenagem, com uma linha sólida ao redor. De 1919 a 1923, durante a Primeira Guerra Mundial, a empresa usou a imagem de um tanque poderoso como logotipo, com as esteiras indo além do círculo, delimitadas por uma faixa larga. De 1923 a 1925, o nome da empresa apareceu no emblema automotivo, posicionado horizontalmente como uma impressão na grade do radiador, com um logotipo circular consistindo em traços curtos da mesma espessura, delimitados por uma linha fina. De 1925 a 1930, após um redesenho, o logotipo tornou-se um diamante, mantendo essa figura geométrica até hoje, com o título em uma placa presa com dois parafusos nas bordas. De 1930 a 1945, as listras no losango se alargaram, a moldura desapareceu, e as letras ganharam uma forma mais alongada. De 1945 a 1946, durante esse período, os designers incorporaram um diamante em um escudo amarelo, com uma borda cinza larga, e o elemento interior com a inscrição Regi Nacional Renault France, também foi pintado de cinza. De 1946 a 1958, os designers adotaram a cor amarela como a identidade corporativa da empresa. As letras foram colocadas sobre um fundo branco, e uma borda dupla foi adicionada ao diamante. De 1958 a 1967, nesse período, utilizaram um emblema com uma inscrição fina em um fundo branco, enquanto o restante das peças eram pintadas de cinza. De 1967 a 1973, a Renault apresentou um losango redesenhado, consistindo de dois grandes marcadores triangulares colocados em lados opostos. Entretanto, houve um processo devido à semelhança do logotipo com um diamante girado 90 graus. De 1973 a 1982, houve a substituição do emblema polêmico por uma nova versão, um losango formado pelo espaço negativo de 16 listras, 4 de cada lado, alojado em um retângulo arredondado amarelo, com o nome da marca abaixo. De 1982 a 1990, a borda foi removida do retângulo, a fonte foi substituída por outra, e as bordas do losango foram afiadas para parecer uma pista de corrida. De 1990 a 2004, as linhas desapareceram do losango, apenas quatro faces planas restaram, a parte superior era na cor branca, e a inferior na cor preta, e a inscrição foi ampliada, sublinhada com linha preta fina. De 2004 e 2008, o diamante foi colorido na cor prateada, o fundo amarelo, e a fonte para o nome da empresa foi modificado. De 2008 a 2015, os elementos foram mantidos, e colocados em um grande retângulo. De 2015 a 2021, o logotipo apresenta um losango cinza com brilho metálico, e um símbolo de vitória de grafite na parte inferior, na forma da letra V. E em 2021, o emblema revelado segue o padrão de diamante composto por linhas quebradas, lembrando um labirinto, designado por Gilles Vidal. Essa é uma história de identidade visual que reflete a constante busca pela excelência da Renault. A história da Renault no Brasil, começa antes da produção no Paraná. Em 1960, a Renault começou a ter alguns de seus modelos fabricados no país, sob licença da Willys Overland. E o sedã compacto Dauphine, apresentado em Paris, em 1956, estreou por aqui em janeiro de 1960. Apesar de sua economia de combustível, a suspensão frágil enfrentou o desafio das péssimas estradas brasileiras, ganhando o apelido de Leite Glória, referência a um slogan de leite em pó da época que dizia, desmancha sem bater. Em 1962, a Renault também começou a fabricar o Gordini, com um motor mais potente de 40 CV, compartilhando a carroceria do Dauphine, e um câmbio de quatro marchas. Esse modelo teve diferentes versões, mas sua produção foi interrompida em 1968, com a aquisição da Willys Overland pela Ford. Outro destaque daquela época foi o esportivo Willys Interlagos, versão brasileira do Alpine A108 francês, com carroceria de plástico, fibra de vidro e diversas opções de motor. O Interlagos teve um desempenho notável nas pistas, sendo leve, baixo e aerodinamicamente eficiente. A influência da marca Renault continuou na indústria automobilística mesmo após a saída desses primeiros modelos. O projeto do Renault 12, por exemplo, deu origem ao Ford Corsair, lançado em 1969, cujo motor foi modificado e reaproveitado em outros modelos, incluindo o Corsair 2, o Escort e até mesmo durante a Autolatina, um acordo entre Ford e Volkswagen que compartilhava a base mecânica em seus modelos. Em 1988, a Renault deu início à produção no Brasil, quando construiu seu complexo industrial em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, Paraná. A história da Renault no Brasil inclui uma fase de operações comerciais iniciadas em 1995, com os modelos 19 e 21, que eram importados da Argentina. Posteriormente, a marca começou a fabricar no país o monovolume Scenic, o compacto Clio e o furgão comercial Leve Master. O médio Megane também se juntou à lista. A partir de 2007, a Renault passou a investir em projetos da Dacia, sua subsidiária romena de baixo custo. Foi quando trouxe para o Brasil a primeira geração do sedã Logan e do hatch Sandero. Em 2011, lançou o SUV Duster, derivado da mesma plataforma. A evolução continuou com a segunda geração de Logan e Sandero, em 2013. E o Duster ganhou uma versão picape, a Orochi, em 2015. Em 2017, a Renault apresentou o SUV Captur e o subcompacto Quid. Seus carros como o Clio, Scenic, Sandero, Logan, Duster, Captur e Quid são reconhecidos por sua presença no mercado nacional, mostrando o sucesso da marca no país. Atualmente, a Renault está impulsionando a revolução elétrica por meio de sua impressionante linha de veículos 100% elétricos E-Tec, com os modelos Quid E-Tec 100% elétrico, Zoe E-Tec 100% elétrico, Kangoo ZE Maxi, novo Megane E-Tec 100% elétrico. Com a gama E-Tec, a Renault está dando mais um passo importante no setor automotivo. E assim, a Renault continua a escrever sua história, guiada pela inovação, paixão e visão de um futuro mais brilhante. Se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal Carros e Negócios e ativar o sininho de notificações para ser o primeiro a receber histórias incríveis como esta. Agradeço pela sua audiência e até o próximo vídeo.